Seguinte pessoal, nesse vídeo eu vou estar testando esse jogo novo aqui que já era pra mim ter trazido ele semana passada Mas eu acabei que eu tive que trazer do Hyperscape, que eu falei que ia trazer do Hyperscape e tudo mais E deu nisso aí, esse jogo Fall Guys, vamos ver como que ele é Eu já vi algumas gameplays do pessoal, bastante gente tá jogando, o jogo tá muito hypado, tem muita gente jogando mesmo É um jogo, eu acho que o maioria vai saber né, é um jogo meio que de encanto e tudo mais Mas eu nunca joguei, então eu nem sei como que é, não faço ideia Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, estou gravando pelo PC, fazendo um vídeo gravando pelo PC, cara Eu coloquei o gráfico pro jogo no máximo, o jogo no máximo assim, menos resolução Porque resolução eu acho que o meu PC não vai aguentar, sei lá Depois eu vou testando as configurações aí, porque o meu PC também não tem uma placa de vídeo muito boa Então é isso pessoal, bora pro vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês, aqui quem fala sou eu, sou o Lou, que bom Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, é isso aí, estamos aqui de volta Para jogar esse jogo novo, mas é Fall Guys, Fall Guys, eu acho que tá certo Porque meu inglês é horrível Bom, é primeira vez que eu tô jogando, pode ver, tô a level 1 Eu comprei o jogo, eu não testei, não abri ele Já vi algumas gameplays e tudo mais, só que ainda não joguei Então vamos lá, vamos ver como que eu vou me sair né Primeiro que tem que ver algumas configurações aqui também Que eu coloquei o controle no PC, vamos ver se dá certo essa configuração aí Bom pessoal, é o seguinte, vamos lá então, deixa eu colocar aqui Dar um play aqui e jogar Vamos ver como que vai ser esse aí Cara, é um jogo muito bonitinho, cara Tipo assim, graficamente ele é muito bonitinho Não é lá aquele gráfico, nossa senhora, mas é muito bonito, muito bonitinho Vamos lá, 60 jogadores e vamos ver como que é esse aí Eu não sei nem como joga, vamos ver, isso que é o complicado Não sei se vai ter, acho que nem tem tutorial Eu devia ter vindo esquema dos botões, eu não vi Ai meu Deus do céu, tô ferrado Vamos lá, musiquinha boa, musiquinha boa Vou deixar de fundo a musiquinha tocando bem mais baixinha Espero que não dê copyright Tá, como jogar Tem esses obstáculos e corra até a linha de chegada Tranquilo, tranquilo, vamos lá Tô sentindo que vai dar merda Tá, primeiro mapa, gira, gira Vem esses obstáculos e corra até a linha de chegada Tá, beleza Sem problema Folgais Folgais, folgais, folgais Bora Bora Que legal, cara Ai, não pega não Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus do céu Que que é Uou, calma Calma Pera Foi, foi, passei, passei Pula Aí, foi, 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 foi Ai meu Deus do céu Não Não, não, não Ah não, não é possível, cara Deixa eu passar Deixa eu passar, deixa eu passar Ai Cara, que trollagem, velho Que troll Como que agarra Eu não sei como que agarra Eu não sei como que agarra E agora Tá Aprendi É o RT RT e agarra Tá Cara Que que é isso Meu Deus do céu Ai Caramba Vai, vai Tamo bem, tamo bem Tamo bem, mal Mas tamo lá Nossa O cara, meu Deus do céu O cara foi jogado hoje Eu não quero ser jogado não Boa, passei Tá Falta mais um aqui Eu tenho Nossa Eu não posso acertar isso aqui Não acertei Eu não, não, não Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ó, deixa eu tentar de novo Deixa eu tentar de novo Vai lá Ó, vai lá, patão Vai lá, patão Nossa, pato Eu já vou longe Eu também vou longe Meu Deus do céu Ah, não, não Não vou tentar fazer mais isso não Corre, 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 corre Deixa eu correr pro lado aqui Ah, não Eu tô Ah, não, cara Não é possível Não, deixa eu passar Deixa eu passar Meu Deus do céu Calma, calma, calma Sem estresse Sem estresse O cara caiu ali, velho Não, não vai pegar ou não Vai acertar aí Deu Bem Ó, de boa De boa Tranquilo 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 Ó, tranquilo Ó, viu Tranquilidade Tranquilidade Ó, pulo aqui Tranquilo Tranquilo Sai, pirata Sai Ah Ah, fui eliminado Ah, não, cara Não, não, não Não, não Fui eliminado Cara Meu Deus do céu Fui eliminado Isso aí Pessoal Foi a primeira partida Deu tudo errado Deu tudo errado Mas não Não vou desistir Eu vou tentar mais uma Vou tentar Vou tentar Vou tentar passar Umas duas, três fases Mas eu vou tentar Que jogo legal, cara Que jogo divertido Muito divertido Vamos lá Jogar de novo Que jogo legal, cara Muito legal Muito divertido Nossa Que legal Olha lá Buscando jogadores É uma pena que esse jogo não tem pra Xbox, cara Eu como sou uma pessoa meio É Obsticada por conquista Eu não jogo tanto no PC assim Mas, né Como eu não tenho Eu acabei comprando pra PC Ele tem pra PC E pra Playstation 4 também Mas eu acho que futuramente vai sair Tanto pro Xbox Pro Nintendo Switch Até porque Não tem muito sentido Só ficar pras duas plataformas É um jogo que tá muito hypado Provavelmente eles vão expandir Eu acho, eu acho É que eu também nem pesquisei nada Sobre se vai acontecer isso ou não Mas essa é a minha opinião Que eu tô achando aí Vamos lá Ó, já aprendi como que agarra Já aprendi algumas coisas aí Então eu já tô Meio treinado aqui Já tô pronto pra ganhar Esse mapa aqui não parece ser muito Grande não Ele é menor que o outro Que eu tava vendo Vai, vamos tentar pegar em primeiras aqui Bora Ó a galera, ó a galera Ai meu Deus do céu Deu, deu certo, deu certo Levanta, levanta, meu filho Ai, calma Não, não, não deu Não, deixa eu passar Deixa eu passar, velho Não acredito Passei, passei, passei Tá Esse aqui é mais rápido Passei, passei Achei fácil, achei fácil Deixa eu passar Sai, 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 sai Meu Deus Olha que bagunça aqui na frente Meu Deus do céu Mas passei, passei, passei Tá, passei Bora, 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 bora Descer aqui, ó Nesse aqui Se joga Meu filho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Foi, 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 foi Classe, cara Beleza, beleza Primeira, primeira já foi Primeira já foi Cara, ó Foi de boa Foi, essa foi mais fácil Foi mais fácil Tá Ah lá, conforme os caras vão ser eliminados Vão caindo, né O número de pessoas aí Tem 40 agora Bora lá Cara, que joguinho legal Depois eu tenho que comprar umas roupinhas aí pra mim Quem sabe Quem sabe Eu não faço uma live desse jogo aí Quem sabe, né Quem sabe jogar no ar Vai que eu faço uma live dele Vamos ver qual o mapa vai ser O time azul Vamos ver Não, então O time amarelo Mas tem 4 caldas Vão lá Ah, tem que pegar a calda dos outros Será? Vem, dá, dá Dá essa calda aqui Dá essa calda Vem aqui, vem aqui Volta aqui Não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, pato Olha, esse pato é foda Vem, vem aqui, vem Ela tá perdendo, meu Deus do céu Ei, pega o cara Pega aqui, pega aqui Peguei, peguei Peguei, a calda é minha Sai fora Sai, sai, sai Sai, sai galinha Sai Sai, sai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Olha o cara aqui Sai fora, sai fora Ai, meu Deus Peguei a calda de volta Vem aqui, vem aqui O pato Pato, 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 pato Nossa Ai, meu Deus do céu Corre, só corre Ixi Ah, eu só posso ficar com uma calda, tá Beleza Não posso deixar o azul pegar a calda Não, pegar Não, não Acredito Não Ah, não Não vai perder Ele tava ganhando e não vai perder Não, não Pega Isso aí Só faz Ah, não Peguei de volta É minha Sua calda é minha Dá licença Minha calda Dá licença Aí Peguei a calda 20 segundos Vou ficar Vou Tem que segurar com essa calda Sai, azulzinho Sai Ai, meu Deus do céu Não, não, não Ai, meu Deus do céu Nossa, eu tô tomando uma porrada Ah, não Ah, não Pegaram a minha calda Nossa Esse aqui Não Dá essa calda aqui Ô, bicho Meu Deus do céu Ela vai perder Ah, meu Deus do céu O que aconteceu, mano Nossa, que sorte que eu tive Nossa Vamos mais um Mais um Mais um de novo De novo Tá Peguei uns pontinhos aí Pô, que isso Deixa eu ver se até Tem como trocar a roupa Ah, tá Colocar a rainha Tá Ah, esse Ah, agora ficou legal Um cachorrinho Bom, é assim que eu vou deixar Beleza Vamos lá, mais uma, pessoal Mais uma, mais uma Agora vai, agora vai Agora vai Tô sentindo que eu tô Tô sentindo, cara Tô sentindo Putz, que Que jogo maravilhoso, cara Que jogo maravilhoso Eu acho que É por eu ser um entusiasta De jogos, cara Eu gosto muito de jogar, cara Então Qualquer jogo novo Assim, me surpreende muito Nossa É demais, demais, demais Vamos lá Cinco e seis pessoas Tá, mais quatro Já começa Mas eu acho que Começa antes Eu acho que Não precisa ter Necessariamente dos sessenta Ou tem que ter As sessenta Agora eu não sei Eu acho que tem que ter, né Tá Portas malucas Atravessa as portas Corras até a linha de chegada Algumas portas são de verdade Outras não Ah, esse daí já vi Esse daí já vi É aquela É a porta da Da verdade, entendeu Qual que será Que é a verdadeira Bora lá Vamos lá Pessoal Vamos lá Vamos acertar Essas portas Vamos acertar Essas portas Olha eu ali Meu Deus do céu Agora ficou estiloso Vai Vai pessoal Você joga de cabeça Numa porta Aí Ah, deu certo Calma, calma Calma Nossa, meu Deus Que bagunça Aqui Nossa, meu Deus Que bagunça Deu certo aqui Sai Sai Ih, bateu ali Ih, aqui Que passou Que que passou Que que passou Vai, vai, vai Ai, boa, boa Sai, sai Sai da frente Ai, meu Deus do céu Boa, boa, boa Boa Vamos embora Vamos embora Que nós vai Boa, boa Ô, cachorro quente É bom, hein Nossa Que que é isso Meu Deus Bora, bora, bora Vou passar Vou passar Passei, passei Ô, beleza Beleza Foi, foi de boa De boa Uh, uh Caramba Vamos lá Haha Ó, diminuiu bastante Diminuiu bastante Conforme vai passando as fases Vai diminuir bastante Nossa Bora Vamos ver como vai ser agora Só que não seja muito complicado Cara Vamos ver E o seguinte Eu acho que esse jogo Ele provavelmente Eu não me pensei Ele deve funcionar assim Com a resolução do máximo Porque eu tô jogando aqui Tá bem tranquilo Tá tipo As configurações normais Tá tudo no máximo Só que a resolução Tá Eu acho que tá 720p Não tá nem 1080 Então depois Depois eu vou mexer Nas configurações Mas não agora Depois eu faço isso Existe as portas móveis E corra até a linha de chegada Tá, beleza 30 só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô, meu Deus do céu Deixa eu passar Passei Tá Tamo indo Tamo indo Foi, foi, foi Passei Faleceu Ah, não acredito Que tem isso aqui Velho Não, velho Ah, não Não acredito Não, não, não Vou perder Ah, velho Tinha um buraco Lá embaixo Porra Não Pô Tinha um buraco Lá embaixo Cara Putz Cara Esse jogo é Demais Só que É complicadinho Não é Muito fácil não Caramba Nossa Então é isso Pessoal O vídeo vai ficando por aqui Apesar do final Ter dado um bug Aqui É Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o seu comentário Embaixo aí Deixa o seu gostei Que me ajudou muito E compartilhe com os seus amigos Também E comenta aí Vê se vocês querem Uma live Desse jogo aqui Se quiser Que eu trago Eu trago lá na NIMO TV Ela também Então é isso pessoal Até quinta-feira que vem E outra coisa Pera aí Pera aí Antes disso Pessoal Eu vou fazer uma mudança De novo aqui Só que Essa aqui tipo Vai ser bom Vai ser muito bom fazer isso É Porque tipo assim Eu falei de fazer vídeo Na terça e na quinta Só que Terça-feira Ser o vídeo de live Só que cara É bem chato Tipo assim Eu postar um vídeo de live Porque cara É pouca edição É um vídeo rápido E É tipo Não é uma coisa Legal Bonita Sabe Uma coisa Você fala Pô Um vídeo interessante Um vídeo que eu parei Para fazer mesmo E tal Não é Não tem o mesmo formato Dos vídeos Que eu faço Quinta-feira Aí eu Acho que eu vou Deixar fora Entendeu Essa aí De fazer Pegar as lives Editar e postar Aqui no YouTube Eu vou Só deixar vídeo Mesmo Aqui pro YouTube E live Eu deixo Pra outra coisa E YouTube É outra coisa Tipo uma coisa Distinta da outra Sabe De vez De eu postar Coisa que eu fiz Em live Só se tipo assim For muito legal Muito legal Uma live Que eu fiz Sei lá Uma jogada Muito foda Um momento Muito legal Aí eu posto aqui Se eu vejo Que dá pra cortar Picotar Eu posto aqui Mas Eu vou deixar assim Então toda quinta-feira Tem vídeo Toda quinta-feira Terça-feira Não vai ter vídeo De live Porque Aquilo lá É um vídeo Tipo eu vejo Meu vídeo De live Assim Eu falo Pô Não é tão legal Não é tão legal Não é igual Um vídeo Que eu vou lá E faço Tudo mais É bem diferente Sabe Então Eu vou deixar Desse jeito Toda quinta-feira Tem vídeo novo Direto Beleza E lá na NimoTV De quarta A domingo Tem live Beleza A partir das 7h20 Da noite Tem dia que eu faço Duas horas de live E tem dia que eu faço Quatro Quatro horas e pouco De live Então Vai variando Seus dias Normalmente É de sábado De domingo Não De sexta e sábado Que eu faço De quatro horas de live Então Se vocês querem assistir Entra lá na NimoTV Só colocar Sorok Mas essas coisas Estão tudo na descrição Do vídeo Beleza Então Até quinta-feira Que vem Pessoal Fui Tchau 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 Tchau